E o governo do Rio Grande do Sul lançou hoje de manhã em Porto Alegre a 45ª edição da Expo Inter. A exposição vai ocorrer de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque Assis Brasil em Esteio. É a maior feira agropecuária da América Latina, à expectativa de que ao menos 600 mil pessoas visitem a feira este ano. Os participantes do lançamento enfatizaram a importância da Expo Inter para o Brasil e para o mundo, já que o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Esta edição da Expo Inter devem receber mais de 6 mil animais, número superior à quantidade de 2019, o último ano antes da pandemia. Este ano também tem a volta do leilão de cavalos crioulos. E a gente vê agora um trechinho da fala do governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, hoje de manhã, sobre a retomada da Expo Inter, a grande expectativa sobre resultados da feira. A maior Expo Inter de todos os tempos. O que nós estamos a assistir na manhã de hoje já comprova essa expectativa que todos nós temos. Todos aqui sabem da história e da importância da Expo Inter. A Expo Inter é o momento em que nós, gaúchos e gaúchas, mostramos a nossa principal vocação para o Brasil e para o mundo. Eu tenho utilizado uma expressão muito forte, mas vou aqui mais uma vez utilizá-la. Infelizmente, nós fomos golpeados pela pandemia da Covid-19. Portanto, as nossas últimas edições da Expo Inter, ou se deu lá em 2020, de maneira digital, ou em 2021, uma mescla digital e presencial, mas com todas as limitações ainda existentes com relação a essa pandemia. Pois bem, esse ano de 2022 é, sim, a Expo Inter da retomada, é, sim, a Expo Inter do recomeço. Eu posso até dizer que é a Expo Inter da resiliência. Sim, sim, sim. Obrigado.